O governo federal liberou 450 milhões de reais para ações de socorro e assistência aos estados atingidos pela chuva, entre eles o Acre. A repórter Gabriela Noronha está na capital Rio Branco e traz as informações pra gente. Os 450 milhões de reais do crédito extraordinário vão ajudar a socorrer a população em cidades que sofrem com inundações depois das fortes chuvas aqui no Acre e em Minas Gerais. Só no Acre, o governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios, entre eles a capital Rio Branco e as cidades de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. O governo estadual já pode solicitar recursos federais para ações de socorro e assistência e para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, a previsão é de mais chuvas intensas nos próximos dias na região. O volume previsto em todo o Acre é de mais de 80 milímetros. Algumas localidades podem registrar até 150 milímetros de chuvas acumuladas. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que virá ao estado nesta quarta-feira para anunciar novas medidas de apoio à população.